Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre revisão do teto. Você sabe que pode aumentar o valor da sua aposentadoria pela revisão do teto? É isso mesmo, existe uma revisão chamada revisão do teto ou revisão do buraco negro que pode aumentar e muito o valor de sua aposentadoria. Essa revisão é concedida para quem se aposentou entre 5 de outubro de 88 a 5 de abril de 1994. Pegue a sua carta de concessão e verifique se nela vem escrita a frase Limitado ao teto. Se você verificar essa frase, você pode se surpreender. Sua indenização pode ser bem elevada. Onde posso conseguir minha carta de concessão de aposentadoria? Você pode obter a sua carta de concessão de aposentadoria diretamente pelo site meu.inss.gov.br ou então pedir esclarecimentos pelo telefone 135 direto, sem DDD. É isso aí pessoal, na próxima semana continuaremos falando sobre revisão do teto. Estaremos juntos no quadro Pensando Direito.